Fala, meus queridos e minhas queridas amigos do Grês da Mig Center, tudo bem com vocês? Estavam com saudade do Diego Apresenta? Eu espero que sim! Mais uma vez estamos aqui, para a honra e glória do Senhor! Estamos aqui na Mig Center, nossos estúdios, e hoje, meus amigos, dá um close nessa máquina maravilhosa que chegou, Gu! Foi prometido no Instagram, não foi? Foi! Eu vim apresentar para vocês um forno micro-ondas da prática industrial FINISH! É isso, está certo, Gu? FINISHER! FINISHER! Pronto! Vou mostrar aqui detalhadamente algumas situações dele que vai ajudar vocês. Você, você que tem um quiosque, que tem uma lanchonete, precisa de um forno, um micro-ondas, FINISH! É que, meu, faça em minutos, te atenda rápido! Diego, eu estou numa correria, eu preciso de uma coisa que é papum, 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 papum! Os clientes estão pedindo, eu preciso... É esse aqui, meu lindo, para você! Antes de tudo, vai passar no nosso rodapé, no nosso telefone fixo, o nosso WhatsApp e o nosso site também, tá bom, galera? Gente, corre lá no Instagram, dá moral aqui para a loja também no Instagram, é o arroba.mig.center, tá bom? E agora eu peço para vocês, seus lindos maravilhosos, corre no YouTube, vai! YouTube barra Amig Center, se inscreva no canal, dá o like lá, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, comenta nos comentários e se você acha, você conhece alguém que está precisando desse forno, compartilha aí, tá bom? Mas o mais importante, eu peço para vocês, aleluia, se inscreva no canal, ajuda o Diego, tá bom? Sem mais delongas, sem mais, sem mais, vamos para o videozinho! Tchau! 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 Voltamos aí depois da produção maravilhosa, vocês viram a introdução, como esse forno é lindo, tanto por dentro quanto por fora. Vamos agora, vamos mostrar para vocês aqui, gente, aqui ó, Gu, qual que é a primeira característica desse forno? Desse forno não, desse micro-ondas industrial, na verdade. Esse é o principal, mas olha só, olha só, cara, dá um close nesse acabamento. Tudo inox? Tudo inox, mas dá um close no acabamento, nos pequenos detalhes. Dá um giro aqui, ó, dá um por essa parte aí que o pessoal vê como ele é bem acabado. Olha que legal! Galera, olha que maçaneta, olha essa maçaneta, esse puxador. Gente, é excepcional, é novidade, chegou na Amig Center, tá? Prática lançou e já pegamos, tá? Gente, como vocês viram, o Gu deu um close aí no nosso forno micro-ondas industrial, ele é totalmente em assinox por fora, tá? O que o assinox, sempre que o Diego fala o que o assinox é? O assinox, então, é fácil de limpeza, faz uma limpeza mais profunda, a durabilidade desse produto é maior, então você tem aí muito, 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 por muito tempo um produto intacto, um produto com cara de que você saiu da loja agora, tá legal? Legal! Detalhe importante também pra vocês, olha só, ele é assinox também por dentro, o Gu, não é maravilhoso? Não, ele é muito bem acabado. É muito maravilhoso, né? É outros 500 esse forno. Aí o pessoal já tá olhando aí dentro e fala, caramba, Diego, você falou que é um forno micro-ondas industrial, mas cadê o prato? Cadê o prato, né, que normalmente o micro-ondas tem prato. Gente, como eu falo já, eu disse o nome pra vocês, forno micro-ondas industrial, então, não tem prato, tá legal? Então, é muito mais fácil de você fazer suas finalizações de receitas, você aquecer seu prato pronto, você descongelar dentro aqui, sem nada. Por quê? Ele vai pegar por igual, então ele pega tudo por igual, a sua receita ali, você vai descongelar o produto, ele vai pegar a potência por igual, tá legal? Por isso não tem prato. Vocês viram lá o detalhe importante do laço inox, né? Que é muito legal. O Gu falou uma coisa, um detalhe que é o mais importante de todos, seus índices. O que é, Gu? O que é mesmo? Quase que eu tomo um rolo aqui. Qual que é? O que diferencia dele para os outros, Gu? Ele tem mil watts. Ele tem mil watts, exatamente, gente. Esse micro-ondas tem mil watts. Galera, é muita potência pra você, como eu sempre, como eu tô falando no vídeo, pra você que tá procurando um forno micro-ondas industrial que seja rápido, que seja ágil, que não te atrase nas suas finalizações de receita e no seu restaurante, no seu hotel, na sua padeira, enfim. No que você levar. Então, ele tem uma potência de mil watts, galera. É muita potência. Fala mais perto pra eles. É muita potência. Mil watts! Tá bom assim? É isso mesmo. Gente, então assim, como é que funciona esse forno? Ele é muito fácil, muito simples. Primeiro, ele vem com uma programação de 10 receitas. Então, ele vem com uma programação memorável de 10 receitas dentro de fábrica. Quer dizer, de fábrica ele vem com 10 receitas. Porém, você pode, nesse painel aqui digital, você pode acrescentar, memorizar, na verdade, 100 receitas. Então, você consegue fazer aí todo o trâmite bonitinho dele. É coisa pra caramba, hein, Rizinho? É, todo o trâmite bonitinho dele. E você consegue adicionar 100 receitas aqui dentro. Ô, Diego, mas como eu uso? Esse forno microondas é industrial? Ele é muito difícil? Não, gente. Ele é super fácil. Você pode usar o módulo manual. Que o módulo manual é o quê? O módulo manual é você só colocar sempre o timer, tá, gente? Que é isso aqui, ó. Você aperta o timer. E aí você vai colocar os segundos que você quer. 45, 12, 23. E aí você vai dar o start, tá legal? Gente, vocês estão percebendo no painel dele aqui, ó, que ele tem as porcentagens, tá vendo? Então, é 1000 watts. De 1000 watts você vai ter 20% da potência. Você vai ter 50% da potência. E você vai ter 70% da potência, tá? Quando você aciona o timer e você não aperta nada, o forno entende que você quer usar a potência inteira. Então, vai ser o 100%. Beleza? Então, é isso. Você, sempre que você for usar, você pode, pô, vamos lá, você vai colocar o timer, né? Aqui, sempre coloca o tempo. E você vai colocar aqui o tempo que você quer da sua receita, mais a porcentagem de potência. Igual eu falei, se você só apertar o timer e colocar, digamos, um minuto aí, por exemplo, ele vai entender que você quer o 1000 watts por inteiro, tá legal? Ou, se não, você pode usar da forma que eu falei. Você quer um produto, um prato que não precisa de tanta potência. Então, você vai apertar o timer, você vai dar o tempo da sua receita, mais a porcentagem de potência que você quer. Por exemplo, 20%. É um produto que não precisa de tanta potência. Aí você vai dar o início. Beleza? Então, assim, sucessivamente, conforme a sua necessidade, se você precisar de um... Se a sua receita é uma coisa que precisa de muita potência, você pode só apertar esse reloginho, mais o tempo da sua receita e deixar. Então, ele vai entender que você quer a potência total. Tá legal? Básico, fácil, simples e, meu, ágil. O que diferencia? Não é tanto você mexer, mas o diferencial dele é isso. É a potência que ele tem. Então, ele te dá rapidez. Um detalhe importante. Quando você for fazer, quando você for descongelar no forno... Não, não só descongelar. Qualquer prato que você for fazer e demora um pouco de tempo... Galera, um toque importante para você. Abre a porta só aqui, tá? Por quê? Para sair aquele vapor quente, né? O vapor quente que ele tem. Se você abrir de vez e você estiver aqui, por exemplo, na frente, esse vapor é capaz de te queimar, né? Se você estiver muito próximo do forno. Então, é um detalhe muito importante. Primeiro você abre meia porta assim pequenininha, deixa o vapor sair e depois você abre ele todo. Tá legal? Então, simples, fácil, rápido, rapidez e potência. Galera, lembrando para vocês sempre, para vocês sempre, que a gente pegou uma promoção legal. A gente tem um preço muito especial nesse forno, tá bom? A gente parcela em quantas vezes, Gu? Dez. Acima? De mil. De mil reais. Então, beleza. Você está interessado? Você gostou desse forno micronutriente industrial? Poxa, Diego, eu estou precisando. Então, liga. Liga aqui para a loja. Liga aqui para a loja. Fala comigo. Fala com os vendedores, tá? Que a gente tem negociação legal. A gente consegue fazer uma coisa muito bacana para vocês. E vocês vão vir. Vocês vão sair felizes. Vocês vão fazer um bom negócio. e só aproveitar o seu forno micronutriente industrial finisher. Legal? É isso. É isso, Legu. É isso. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Alguma dúvida que rolou na sua cabeça? Ele tem vapor? Não, né? Vapor como? Não, ele não tem vapor. O vapor que eu digo é o próprio vapor do alimento. Entendeu? Então, assim, se concentra o vapor, se concentra aquele ar quente dentro, tá? Então, foi por isso que eu falei. Abre a porta, meia a portinha para sair o vapor. Depois você abre por igual. Mas ele não tem vapor, tá? As resistências ficam todas em volta do forno. Tá legal? Então, aí, ó. Bem lembrado, Gu. Gratinar, assar, descongelar, pratos rápidos, pratos já pré-feitos, pratos para pré-aquecer. Como eu falei, finalizar prato. Esse forno micro-ondas, ele é sensacional. É para tudo isso que serve. Tá legal, galera? Então, é isso. Alguma dúvida, Gu? Então, eu vou falar para os meus amigos, para os meus lindos. Não se esqueça de inscrever no YouTube. Tá legal? Se inscreve no canal aí, gente. Tá bom? Hoje foi mais um Diego Apresenta. Apresentei para vocês o forno. Como é que é o nome, Gu? Finisher. Finisher. Finisher da Prática tem aqui na loja. Pronta entrega. Tá legal? Espero que vocês todos tenham gostado. Vai passar aqui no nosso rodapé o nosso telefone fixo, o nosso WhatsApp, o nosso site. Siga a Amig Center nas redes sociais. Tá legal? Lembrando sempre que a gente está localizado na rua Paula Souza 316. Tá legal? Diego deseja a todos que vocês fiquem com Deus. Fiquem na paz. Coraçãozinho bateram. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.